Mais sabor? Coca-Cola é muito mais sabor, é o refrigerante mais conhecido e vendido em todo o mundo e é o único que vai te dar 500 mil em prêmios na promoção que vai abalar o mercado de refrigerantes. É, coitado dos outros. É só você comprar uma pet de 2 litros, localizar o selo vermelho atrás da embalagem e dar uma raspadinha. Não é mole? Ganhei! Coca-Cola fazendo você feliz nesses 500 anos do Brasil. Ah, e você já sabe, sempre Coca-Cola!